Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, quem é membro tem acesso a aulas e conteúdo exclusivo, vocês também vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, onde eu mando vários desafios bem legais, é só clicar em seja membro e assinar. Fala galera, agora vocês vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, que vocês vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, que vocês vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, que vocês vão ter acesso a um grupo fechado de alunos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.